Surpresa, motherfucker! Vou deixar o louco neste rabo. Ai, 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 que delícia, cara. A buraja minha... Foda-se, 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 foda-se. Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o ADBlock, pra não foder o esquema, porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já. Fala meus putos, o que que tá falando pra vocês é o SMZ, então, vamo voltando a as putarias aqui, pra gente poder finalizar, adiantar a jogatina do Salt Fugue Sanctuary e ficar light e ficar esplêndido, mas antes de começar a jogatina, manda um pão no cu dos aniversariantes, amiga, caralho, eu tô ouvindo a banda chamada Arcturus, eu vou colocar o link dela na descrição, meu irmão, tá ligado, daqui a pouco eu falo, vai tomar no cu. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu carregar, me carrega, me garrega, então, o pau no cu da Caroline, a namorada imunda do Natan, que ela não deu um PS4 a ele de presente, mas ele te ama pra caralho, ele fez aniversário dia 5 de agosto, um pau no cu do Angelo Feliz, que o oco tá tão grande que tá piscando em código Márcia, me garrega, é um apelido do Roberto Pimentel, ele fez aniversário dia 7 de agosto, um pau no cu do Juan Dalvit. Não, não, hoje não. É, é um pau no cu do, do Marco, apelido do Marcos Paulo, ele fez aniversário dia 7 de agosto, amiga, então, deixa eu só ver o esquema aqui, e um pau no cu da galera nervosa, amiga, um pau no cu do Thiago Albino, não pare de jogar long e compre Dark Souls 3, porque o seu é pirata, apelido do Claudinho, um pau no cu do Rafael japonês, que comprou o PS4 só pra jogar jogo indie, e um pau no cu do Bruno Melo, um pau no cu do Igor Coreano, um pau no cu do Takeda, um pau no cu do Éder DeVito, um pau no cu da Patrícia Paraíba, libera o oco, apelido do Rodrigo Pimentel, um pau no cu do Nicolas Lindy, um insolente imundo, um pau no cu dos True Hunters, que já estão ruchando no Monster Hunter, e vão levar os amiguinhos nas costas, amigas, apelido do Neo, um pau no cu do João Gabriel, um pau no cu do Juliel, e vire homem e compre o Xbox One pra jogar Dark Souls 3, apelido do Cristian de Jesus, então, amigas, vamos voltar aqui, então, como eu vinha falando, eu tava, é, falando da banda chamada Arcturus, e essa banda Arcturus é do caralho, velho, tipo, o vocal instrumental dela é simplesmente maravilhoso, tá ligado, tipo, lógico que tem algumas músicas que são chatas, né, mas as músicas legais e o vocal do Vortex, é, é Vortex, né, o nome do, do, de um dos integrantes da banda de Muborg, ou seja, ele faz parte da banda e o bagulho é do caralho, velho, o bicho canta pra cacete, tá ligado, peraí, velho, pronto, agora tá massa, porra, o cara canta pra caralho, velho, eu não sei dizer o gênero em si, velho, eu não, não pode dizer um, sei lá, velho, eu não sei dizer, foda-se, deixa eu ver, deixa eu testar esse caminho aqui, amigo, Ah, esse caminho aqui tá, tá zoado, eu botaria um metal correndo mais pro lado sinfônico, tá ligado, assim, não tanto, né, mas tem uma pegada que você, que você ainda consegue assemelhar, velho, e agora o problema todo é a parte dos unicórnios que papai chegou, papai fodeu, amegam, então, tá saindo vídeo no domingão, né, tipo, tô gravando cedo, virei um youtuber competente, caralho, eu sou youtuber, velho, que merda, hein, então, é, eu acordei cedo pra poder ficar, deixar o vídeo lá zoeiro, né, pra ninguém ficar sem conteúdo, caso você goste ou não, então a vida, infelizmente, é assim, velho, tem alguém que se preocupa com as coisas, e eu tô sendo esse cara que se preocupa, Maravilhoso, aqui eu tô bem, aqui eu tô do caralho, doido Rapaz, essa parte aqui é a que me dá mais medo, tá ligado, porque eu tenho deficiência em pular de um lugar pro outro, velho, sem ter o double jump, e o foda é que ele não tem double jump, ele tem um nitro no cu, né, aí fica mais difícil ainda, velho, Vai filho, vai filho, caralho, ele faz Toma no cu, viado Isso Tá do caralho, hein Eita caralho, opa, apareci no lugar legal, hein, o que é isso, eu quero só achar um lugar pra santificar o papi Pô, amiga, achei uma armadilha, hein O que é que tá vendo aqui, velho, cara, eu tô com item pra caralho, não, filho, não fode comigo Aqui era um atalho do caralho e eu não abri o atalho, velho, que bosta Deixa eu remandar mais um pouquinho, né, pra ficar zoeiro É, aqui o cara não vai não, agora só um instantinho, amiga Oi mãe, daqui a pouco eu ligo pra senhora que eu tô gravando Viu? Um beijo Então, vamos lá Então aqui a gente já sabe que tem um caminho bem legal, né, que eu não consegui subir porque não tenho um... Não tenho uma putaria, né Então só vamos embora, amigo Fudeu Eu tenho um atalho nas minhas mãos, mas eu não tenho mais, então vou ter que me fuder Pra poder matar os unicórnios do capiroto E aí? É, dois hits, dois hits e kill, tá ligado? Não, filho Aí, fudeu O cara não pode deixar o unicórnio pegar, velho Esse unicórnio é filho da puta, doido Vou usar o Warhammer Mesmo que o Warhammer é mais zoeiro Vamos só marotear, Megan Rapaz, não sei se vocês viram o vídeo das Feminaze Que eu fiz no Imundo Azul Que eu tinha achado que ia ficar uma bocha Mas a galera curtiu pra caralho Rapaz, me deu uma vontade De fazer um sobre O Estado Islâmico Só que é foda Os caras são meio fanáticos Os caras são meio loucos Meio não, o cara não pode dizer Que aquilo ali é meio louco Os caras são Louco doido, os caras são radical pra caralho E tipo É meio Você fica meio inseguro Na verdade, porque você fica propício Qualquer tipo de coisa Enquanto você fala Você fala de outros assuntos É... Tipo Feminaze mesmo Não tem... Não vejo nada demais em falar, né Já que eu não tô direcionando A uma pessoa só Eu estou direcionando A um grupo Que se intitula Superior Mais do que os outros E fica nessa frescura, né Mas o Estado Islâmico Os caras são mais radical Os caras vão lá Os caras matam Os caras fazem a doideira acontecer, véi Então é uma coisa que fica O cara fica meio Amedrontado de falar, véi Porque eu não quero morrer, amiga Se eu morrer Quem é que vai... Quem é que vai morrer Aqui nos jogos pra vocês? Se eu morrer Se eu morrer na vida real Eu morro uma vez só, véi Fudeu Tá ligado? Isso, filho Maravilhoso Zueiro todo, hein Eu vou tomar uma porção Daquela Isso Tá bem aqui Deixa eu Caralho, véi Será que eu ia conseguir Ir lá pra cima, bicho? Ou não Mas eu não tenho problema Não tenho importância Vou tomar um gole Aqui do meu Guaraná Fudeu Aqui o cara consegue ir Deixa eu só Eu zoeirar 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 O time aqui Porque Aqui tá Caralho Vai tomar no cu Ficar que nem um viado, não Isso Fica zoeiro É foda Esse cara, véi Esse cara é É mágico Ele é sensível Ele é foda Ele é tudo que não presta Ele é um filho de uma puta RTQ, pô Não tem como você escapar, tá ligado? Na hora que ele deixa o oco Ele vai embora, porra Ah, é a Megan Ah, eu consigo dar o Double Jump, né, véi É É o Double Jump Quando você tá Quando você não precisa Ó, tem um bicho aí, ó Já achei o Mob É mega Não sei que Mob é esse Mas tamo aí Pô, 11 minutos Pra chegar na Do outro lado, véi Vai tomar no cu Mas aquele Acho que eu só consigo dar Double Jump Quando você tá caindo De altura alta, tá ligado? Tipo Das merdinhas Que eu tava indo lá Não, viado É pra cair, filho Eu tô mandando cair E pra quê? Agora eu consigo fazer Essa botaria Não adianta nem Epa, mega Não adianta nem Eu usar o O Corote aqui, tá ligado? O Corote e a água sanitária Junta Porque o Gatorade E a água sanitária, véi Porque Aquela ali é o Gatorade, né, amiga? É um Gatorade mesmo Não dá pra usar junto, véi Tá ligado? Porque é foda Vai dar merda Do mesmo jeito Eu tenho que achar Pelo menos Um lugar De refúgio, cara Tipo Só um Um lugar Pra santificar alguém Amiga Porque, porra Ficar nessa Nessa ladainha De vai e vem Vai e vem Parecendo uma suruba Fodeu Agora logo os dois Tão me seguindo, véi Segue não Que o pai é bom O pai é foda Isso Zueiro todo, hein Eu quero só Eu quero só Chegar ali, véi Mais nada, meu irmão Agora eu falo Essas plataformas Que ficam sumindo O tempo todo Porra Vai tomar no cu, véi Bom Toma aqui Tamo nós Deixa eu ver aqui É Eita, caralho Fudeu Uh Nicório Não, amigo Não vem não, caralho Vai tomar no cu, porra Fica longe, filho de rapariga O que é que tem aqui? Aqui não tem nada, meu irmão Vai tomar no cu, doido Pegou o filho de rapariga do caralho, meu irmão Não tem como você correr Você não tem como desviar de um bicho desse Esse bicho é diferenciado Ele veio do capiroto Tomar no cu E fala que ele corre, tá ligado? Ele corre pra caralho, véi E tipo, você O que você faz? Você corre que nem um Zé Ruela É isso aí Que nem um Zé Ruela Viado, filho de uma puta E você ainda dá um pulinho Do amor, tá ligado? O pulo citilante Mais nada, véi E o bicho tá lá correndo, véi Enquanto ele corre, ele é perigoso, porra Ele é perigoso até parado Agora eu entendi Oh, mega É, eu me liguei aqui já no esquema, hein Você não pode segurar Totalmente não, tá ligado? Você segura só um pouquinho Mas eu não vou me garantir nessa bocha, não Porque eu vou acabar morrendo É foda, véi Os caras botam uns bichos meio na da vida, tá ligado? Eu mato ele com duas lapadas, véi Mas o problema é que o bicho corre aqui só o caralho, porra Oh, mega Esse cara é um Tazan Pronto Pronto Tamo cá Tamo cá Tamo esplêndido Primeiramente, vamos Vamos ali, né Ali não vai Ali não vai Ali não vai Eu não entendi Eu não entendi O motivo de ter essas plataformas do capiroto aí, véi Pelo menos aqui eu consigo subir Nesse ponto Os cavalos não me verem Cavalemundo do caralho Porra, viado Ô, mega Tem um caminho indo pra lá Mas é foda pra chegar, véi Pra chegar é água bônica, hein O fato é que quando eu tomo o meu Gatorade O meu Minha água sanitária, véi O meu HP diminui, tá ligado? É um Um bagulho maligno, véi Porra, vai se foder, véi Eu tô com medo do Unicorn E os caras não perceberam ainda, véi Não tem, não vai Fica aqui mesmo Vai embora Vai-te pra casa do caralho Aumenta a bosta do teu dano E te fode aí, viado Eu vou pegar pro outro lado, véi É isso mesmo Eu quero só passar esses bichos aqui, pô Se tiver mais que esses quatro aqui Eu tô fudido Deixa eu tomar mais um aqui Pra ficar azueiro Porra, véi Eu tô com medo de enfrentar esses caras, véi Porque esses caras não morrem, porra Vai tomar no cu Ah, tomei no cu, véi Filho da peste, meu irmão Oi, é? Rapaz, por que não pode ter um negócio fixo, véi? Porra Tem que matar de um por um, meu irmão Eu faço a mínima ideia onde seja Tá ligado? Não faço a mínima ideia Uma mega Porra, que cara chato, véi Vai tomar no cu Toma aí a aguinha marota Pra ficar azueiro Isso! Eu fico com medo de não conseguir pular, véi É foda Mano, não adianta Quando chegar ali eu vou tomar no cu do mesmo jeito Se fuder Olha pra isso É o caminho do caralho Eu vou tentar seguir esse rumo aqui Não vai, ele não vai Ele tem um problema Que é foda Deixa eu aumentar meu dano aqui, véi Rapaz, véi Ele não consegue pular o cara, véi Ele tem problema, porra Eu também tô com medo de desviar desse cara, véi Eu tô inseguro, bicho Caralho, voltando isso aqui tudo Vai tomar no cu Esse caminho tá quase, o quê? É quase uma escola É o caminho que eu vou pra escola Eu quero fazer a mesma coisa todo dia Vamos embora E o foda é que não tem nenhuma pista, tá ligado? Tipo, olha Vai pra tal canto que o atalho é lá Filho da puta Não tem, véi E o foda é que eu não tenho nada pra jogar nos bichos, véi Assim, não tem nada que eu saiba, né? Não Opa Tô bem Vai tá zoeiro Pronto Epa Calma, viado Faz isso não, porra Não foda o esquema, véi Não toma no cu não, filho E aí? Fodeu Caralho Caralho Eu quero só Eu vou só observar Que caminho da peste é esse, véi Pô, esse lugar não é meio estranho, hein, viado Essa porra aqui é Tá parecendo aquele zigguraste, véi Elfdust, alguma coisa assim, tá ligado? Só que se eu cair aqui Eu vou pra um lugar que é meio Impossible É Os monstros também não me ajudam, né? Não abre o caminho Tipo, ah, vou matar aquele cara ali Aí abre a alavanca e vai embora me matar Não faz isso Filho da puta É É Tô ligado É calma, é calma Uma sapiência E um Um gigado envolvente E um jeitinho sensual A gente vai passar Deixa eu Não vai, véi Ali é muita ligeireza, pô É muita ligeireza o bagulho Aí eu me pergunto Pra quê? Pra nada Porra, meu irmão Não, filho da puta Eu pensei que ele ia pra cima, doido Porque eu já botei pra desviar Ele recuou Filho da puta Suza do caralho Ah, pra isso não dá O cara enfrentar Um Um bando de rapaz Desse jeito Não, eu vou dar o pulo Do capiroto ali, ó Vou pular aqui, ó É isso mesmo Foda-se Eu vou rushar E seja o que o capiroto quiser Eu quero lá saber De unicórnio, meu irmão Vai tomar no cu Olha o tempo todinho Indo pra lá e voltando Tá parecendo um retardado É isso mesmo Foda-se Vou fazer esse pulo aí Que pelo menos Vou dar um boost Zueiro no personagem Tá ligado? O caminho tá ficando até mais perto Vai, caralho Não quer morrer mesmo? Filha da puta O massa que são só dois hit É um bagulho Um bagulho esplêndido Da mega Eu não consigo dar dois hit Num caba desse, velho Escavaram, meu doido Ainda bem que o bicho Não me seguiu Pra longe, né É isso aí Não vai, não vai Tem que matar esses caras, velho Eu não vou conseguir acompanhar Esse negócio aqui Eu vou cair de um jeito ou de outro, velho Vai tomar no cu Eu tô aqui, ó Meia hora quase, velho Meia hora brincando De ir e voltar E voltar, velho Isso não é sadio Isso não é bom Pra uma jogatina, velho Eu fico puto Quando eu travo no lugar Tá ligado? Porque, tipo É mais tempo Em um jogo só, velho É mais tempo Em um jogo só E é menos tempo Em outro conteúdo, porra Vai tomar no cu Vou ter que, pelo menos Começar o caminho Aí depois eu Dou um boost, né Eu não faço tem questão De saber qual é agora O caminho do atalho, né Vocês Por favor, me avisem Que eu realmente não sei Ele fala Vai pra tal canto E vai pra lá E foda-se O que é isso, velho Ah, foi os mob que eu matei E não peguei os itens, velho Relaxa o oco Rapaz, eu quero Eu vou acompanhar Pelo menos Uma das Daquelas bichinhas lá, velho Eu vou Eu vou ver o que é que Eu consigo fazer Do outro lado, velho Será que Se tivesse uma maneira De burlar o O sistema, tá ligado Não tem, velho Não, os bichos ali, velho Deixa eu ver se eu tenho Uma bomba Pra jogar nesses Fih, rapariga Agora deixa eu ficar Lá em cima, né Porque Opa Tem bomba, amigo Não, isso aqui É antigo Parece uma bomba Essa merda Great salt Rapaz, eu vou Eu vou santificar A minha arma É o jeito Cadê o santificador Tem não, né Tem 58, filho Daqui a pouco Daqui a pouco Calma, calma Eu tô quase Eu tô quase Caralho Aqui o pai Tá bem, amigo O pai Tá sinistro Porra, viado Por que não Deu O boost Do cap Vamos só Marotear, amigo Agora que eu descobri Uma maneira De chegar lá Do outro lado, né Esse lado aqui É muito mais tranquilo De ir Porque É um lugar Que você consegue Acompanhar O esquema Tá ligado Não dá Tem que ser Gradativamente Você não pode É Botar o carro Na frente dos voos Caralho Esse cara É um Deitado Pra pular Esse bicho Chega a dar medo Olha pra isso Vai tomar no cume, irmão Parece um Pokémon Pega o telefone E captura Esse filho de rapariga Aí Papai passou Manda um beijo Pro pai Filha da puta Caralho O que é que tem O que é que tem aqui Esse caminho Oh baby Papai Tá como Esplendidoso Maravilhoso Eu quero só Isso aqui E Quase que eu ia Tomar no cu Porque eu não Bati Eu não vi Que era um maú Tá ligado Caralho Aqui tá ruim Caralho Aqui eu tomei no cu Doido Toma esse bagulho E vaza Esse cara é pica Meu irmão Os unicórnio Que se foda Meu irmão O bagulho aqui É outro Aí A pina Tá ficando Fraco agora Tem um boss Por aqui Ó Cersajou The crew Carcedial Que é isso E O 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 Matar um boy, esperar ao menos um no vídeo É uma felicidade, velho Porque eu já estou progredindo, tá ligado Deixa eu tirar essa merda dessa mala aqui, né Vai tomar no cu Deixa eu Tomar a dose E santificar Caralho, viador, olha o HP que eu tirei do cara, velho Caralho, quatro hitters, porra Oxi Esse cara é um meta, mega Pega o dinheiro que ele deixou lá Ele deixou uma quantia boa Pitchwoods Isso Uma caixa de sal, mega Daqui a pouco aparece o MC Gorila aí, cheio de sal É, aqui é o Aqui é o The Edge of the World Pronto, finalmente chegamos num lugar que não pode passar É aqui Aqui acaba o salto de Sanctuaria, Megans Pra quem não sabe, né E pra quem sabe Fica com o sentimento do foda-se Agora vou ter que voltar pro outro lado Vou ter que enfrentar os cavaleiros Da tronchura Que é foda, né Os caras ficam vivos assim que eu passo, pô É como se fosse o talismão do rato, tá ligado Do Jack Chan Ah não, mas o feitiço era do Ah não, é não É feitiço caralho Os caras são vivos mesmo Eu quero passar Não Passar por aqui mesmo O caminho tradicional Sem muita invenção Sem muito estresse Agora eis o problema Matar esses mobs, velho Caralho, tira essa merda daqui, bicho Deixa eu ver o The Time É isso aí, parabéns Você é do caralho Porra, eu pedi sal pra caralho, né Eu vou chegar lá Eu vou santificar a minha arma Tomar o Gatorade Já pra Usoerar o esquema, tá ligado Rapaz O cara com esse Com esse turbinho aqui O cara vai embora mesmo, velho Ligeirão, ligeirão Pronto, agora é a hora que a gente toma um Santifica o bagulho É, não dá, velho Não dá Esse lugar é foda, amiga Ai Olha o lugar de filha da puta, velho Eu vou ter que fazer o mesmo esquema do Do outro, velho Tem que baratinar o esquema, pô Pronto Ah, filho Não fode Calma, calma Calma, calma Isso Vamos obedecer a ordem, né Porra, velho Tá tudo uma merda aqui, caralho É Opa Aê, caralho Não Eu tô bem, filho O Omega Sobe aqui Sobe que tá do caralho, filho Maravilhoso Deixa os cavalos se fuderem Vai tomar no cu Rapaz, o cavalo Ele não para não, pô Ele só para quando ele Quando ele atinge alguém E machuca Tem um item aqui Olha, é só passar daqui Acabou Eu quero só um save point, filho Mais nada Será que é pedir muito? Eu acho que é, né, velho Porra, amigo É foda Não dá, velho Porra, não dá, bicho Vai tomar no cu, velho Bora, amigo Fala mais alguma coisa Vai tomar no cu Eu quero só um Eu quero só um esquema Pra ficar bem, tá ligado? Eu não quero o boss agora Eu quero só uma felicidade É Decoveted Tem uma alma lá em cima Caralho, doido Relaxa 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 Acabou Acabou Pronto Não tem problema Papai matou Papai tá matando o boss Pra caralho Uhuhuhu Deixa eu ver Deixa eu ver Pô, amigo Acho que vai dar pra ir treinar Meega Tô gravando o vídeo no sabadão, né E o treino geralmente é às 10 horas E agora são 9h40, velho Então eu vou editar o vídeo Rapid Deco Eu quero só achar o save point Achei o save point Pai, tá zoeiro Deixa eu pegar o Simpson O Simpson boy aqui Cadê o Simpson boy? Cadê a caveira? The sanctuary is fucking mine, motherfucker Então, amigas Deixa eu só usar o... Trocar essa merda pela bolsa de sal Usar... O quadrado de sal Usar... A outra bolsa de sal Usar a caixa de sal Caralho É sal pra caralho, viado Vamos pelo menos pra onde eu relevo aqui nessa merda, né Já pra ajudar o... A jogatina, porra Pronto Três leves Isso é maravilhoso Maravilhoso Deixa eu... Deixa eu usar a árvore aqui, né Vamos ver pra onde é que a gente tava É... Eu tenho que também tirar um esqueminha que eu fiz sem querer Que foi colocar o... Colocar o... Em vez de botar no ramo Eu botei no ramo É normal Aqui, ó Poliex Tirei essa merda Ah, não Não foi isso aqui, não Isso aqui eu não tenho, não Ah, daqui que eu procuro Daqui que eu acho O bagulho Eu vou demorar, véi Toma, toma no cu Então Deixa eu só olhar isso aqui É... Eu vou botar aqui no camelo Pra ficar com... O bagulho mais zoeiro Porque o camelo é o camelo Então, meus putos Mas eu tiro o bíblio por aqui Aquele velho bíblio Aquele velho abassa A vez com o botêncio Fui! Porra Finalmente esse imbecil Conseguiu passar desses unicórnios Pensei que ia travar pra sempre Se gostou Dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixem a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Curtam as páginas e entrem nos grupos Deixem de viadagem Rapaz Dois bosses em um vídeo Esse cara tá ficando nervoso e maravilhoso Foram-se